Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Alarcão. Hoje é a segunda aula do módulo 1 do curso de Cake Design. Eu tenho aqui um bolo redondo, 25 de diâmetro. E em cima desse bolo eu quero montar uma escultura com o nosso isopor comestível. Gente, o isopor comestível, a base dele é marshmallow, aquele marshmallow borrachinha que você está acostumado a comprar em lojas de delicatesse, né? Agora pode ser a qualquer cor, tá? Tem ele colorido, pode ser ele branquinho, porque nós vamos derreter esse marshmallow ou no micro-ondas ou no banho-maria. E depois misturar com flocos de arroz. Muito bem, pessoal, nós estamos na segunda aula do Cake 1, tá? Hoje é um bolo em escultura. Aqui eu tenho um bolo, tá? Já forrado com a pasta. Você já aprendeu a forrar o bolo com pasta, fazer a cobertura de glacê mármore, ok? Esse tom de verde aqui é um verde mais clarinho, puxado mais para o verde limão. Aí você pode ficar à vontade, tá? Agora aqui na bancada eu quero te mostrar essas folhas, tá? Que está em dois tons. Aqui é o verde um pouquinho mais escuro, mais escuro do que eu forrei o meu bolo, tá? Lá é um tom verde limão. Aqui já é um verde folha um pouquinho mais claro. Aí aqui já é um tom verde oliva. Pessoal, eu usei dois tipos de cortadores para folhas. Um menor e um outro maior. Se você não tiver esse aqui, tá? Que eu estou dando como exemplo, pode usar qualquer cortador de folha, tá bom? O que que acontece, galera? Eu estiquei na pasta americana e ó, dei uma envergadura, dobrei um pouquinho a folha e deixei ela secando de um dia para o outro. Aqui eu tenho 30 dessas outras aqui, ó. Eu tenho 30 folhas no tom verde oliva e 30 folhas no tom verde folha bem mais clarinho, tá bom? Bom, deixa eu falar para vocês do tingimento da pasta americana. E tem um segredinho também. Essa pasta americana aqui, galera, ela está com CMC, aquele pozinho do CMC. Quando coloca em grande quantidade, ele faz a pasta ficar assim, ó, dura, parecendo até uma pastilhagem, tá? Eu usei 800 gramas de pasta americana para uma colher de sobremesa bem rasinha de CMC. Daí você mistura bem. Para que que eu coloquei o CMC? Para poder as folhas ficarem assim, ó, sequinhas, tá ok? Esticou a pasta, cortou, aí você vem, ó, dobra, dobrei assim, ó, para ficar envergado e deixa secando de um dia para o outro. A mesma coisa com essa verde aqui mais claro. Você vai entender porque isso aqui vai ser um acabamento tanto na parte de cima quanto a parte lateral e a parte de baixo do bolo. Por isso que eu preciso de 30 e 30. Se sobrar, não tem problema. Bom, vamos começar então na montagem dessas folhagens no bolo para depois fazer os nossos personagens que é os Angry Birds em escultura de isopor comestível. Vamos lá, pessoal. Pode até parecer que os Angry Birds, eles estão fora da alta, né? Porque a gente tem que seguir a tendência. Mas o bacana que você vai aprender a fazer esse tipo de escultura é que o legal é que você pode fazer, depois que você aprender essa técnica, qualquer tipo de personagem, tá? Galinha pintadinha, personagens da Disney, o importante é a técnica do isopor comestível. Mas primeiro vamos focar no nosso bolo. Bom, aqui eu passei um pouquinho de cola de CMC, que é essa colinha aqui, ó, que eu já falei para vocês sobre a cola de CMC, tá? Mas vamos começar, ó, a posicionar e colar, ó, passar cola de CMC para não soltar. A folhagem, opa, está errado aqui. Ok. Eu vou começar a colocar as folhinhas, ó. Eu estou usando o verde oliva. Passa cola tanto na folha, na parte de baixo, quanto no bolo. E aqui vai ficar tipo uma espiral. É uma folha verde escura. Aí você dá um pouquinho só de espaço, tá? É pouquinho mesmo. E uma folha verde... Verde folha, tá? Vou mostrar bem de pertinho para você. Para você se tornar um cake designer, pessoal, Você tem que fazer a diferença, bolos diferentes, ousado, usar a sua criatividade Para poder não ficar na mesmíssima. Tipo, todos os bolos iguais, né? Você tem que usar a criatividade. E esse bolo aqui, eu tenho certeza, gente, vai ficar um espetáculo de bolo bem diferente. A criançada e os adultos vão curtir bastante esse bolo. Muito bem, aqui a parte de cima já está pronta. Agora eu vou passar para a parte de baixo E ainda vai entrar uma folhagem aqui nessa lateral. Não pode colocar muita cola de CMC. Nem muita cola e nem muita água. Senão, ao invés de colar, vai acabar escorregando. Tá bom? Tá bom? Aqui, pessoal, olha, na parte da lateral, eu estou passando um pouquinho de cola de CMC, tá? Como você pode ver, ó, deixa eu colocar bem de perto aqui assim, ó. Tá vendo? Tem aquele da parte de cima, que eu já mostrei fazendo. E aqui eu estou colocando na lateral. Só que assim, existe um truque. Você vai passar cola, tá? Aqui na lateral, só um filetinho de cola de CMC. Espera um pouquinho, não coloca de imediato. Passa cola na peça da folha, ó. Tá? Mesmo que ela esteja envergada, você tem como, ó... Ela fica um pouquinho maleável. Tem como você abri-la um pouquinho para poder fixar na parte da lateral. Então, o legal é você passar cola em toda a parte lateral, é um pouquinho só, tá, pessoal? Como eu falei, senão não cola, acaba escorregando, tá? Se você tiver alguma dificuldade, você pode, ó, colocar um palito de dente bem na pontinha da folha e depois retirar. Deixa colar para que não venha despencar na hora da entrega do seu trabalho, tá? E aí você vem aqui, ó, ó, deixa ele meio 45 graus, ó, acompanhando o verde claro e o verde escuro. E vai fazer esse acabamento bem bacana na parte lateral e, ó, olha aqui na parte de baixo, ó, tá vendo? Vamos então prosseguir. Pronto, pessoal, agora é só deixar o nosso bolo quietinho para poder secar e agora vamos preparar os nossos personagens escultura em isopor comestível. Para fazer a nossa escultura com isopor comestível, eu vou precisar de 250 gramas de flocos de arroz, que você encontra, né, aquele cerealzinho de floco de arroz, encontra nas lojas de material de confeitagem. Vou precisar de 300 gramas, tá, de marshmallow, esse aqui, ó, em balinhas, tá? Pode ser colorido, pode ser branco, pode ser de qualquer cor, tá? Ok, pessoal? Um pouquinho de gordura hidrogenada, gordura vegetal ou manteiga ou margarina. É só para poder lubrificar as mãos na hora de você começar a modelar. Bom, vou precisar também, gente, ó, de uma folha impressa dos personagens em questão do nosso bolo, tá? Que são os Angry Birds. Se você for fazer qualquer outro tipo de personagem, da Disney, enfim, é melhor que você imprima pela internet, ao invés de copiar qualquer coisa de um bolo já pronto, tá bom? E fica melhor trabalhar com os personagens originais. Bom, agora eu vou levar esse marshmallow ao micro-ondas. Quem não tem micro-ondas pode ser no banho-maria, vai demorar um pouco mais, né? No micro-ondas é 30 segundos, tá, pessoal? Pronto, galera, eu tive que colocar duas vezes. Coloquei 30 segundos, depois coloquei de novo, até que ele derreta, ó. Vire essa borrachinha aqui, ó. Ele fique bem derretido, tá bom? Então você coloca uma vez, coloca numa vasilha grande que é melhor, pra poder facilitar. Tá vendo aqui, ó? Aí o marshmallow, ele derreteu. Agora eu já vou adicionando o floco de arroz, ó. E vai ter que fazer uma melecação mesmo. É mão na massa. Por isso que eu falei pra você da gordura hidrogenada, ó. Ou a gordura, ou a margarina, manteiga. Passa aqui na mão, porque você vai ter que botar literalmente a mão na massa. E fica aí esse puxa-puxa, tá? Ele não tá quente, quente, ele tá morninho, dá pra você manipular perfeitamente. Pessoal, olha como é que fica esse isopor carinhosamente, que eu costumo chamar de isopor comestível. Aqui você pode criar vários tipos de esculturas. Usar sua criatividade. Melhor do que usar o isopor, sabe por quê? Além de ser gostoso, a criançada ama isso aqui. Ele fica muito levezinho, pessoal. É bem bacana, ó. Aí você vai esticando. Começou a grudar nas mãos? Deixa no cantinho, coloca mais gordura hidrogenada na palma da mão. Ou manteiga, e aí você vem movendo, ó. Já dá pra você começar a fazer escultura. Pronto, gente. Aqui, como eu vou fazer os Angry Birds, tá? Eu vou fazer vários tamanhos de bolinhas. E essas bolinhas, elas precisam descansar pelo menos, pelo menos uma hora. Pra ficar bem durinha. Aí, logo depois, eu vou adicionar uma camada bem leve de pasta americana. Seria a primeira pele, tá? Então é uma pasta bem fina. Pronto, ó. Já lavei as mãos. Ó, olha como é que fica bacana, gente, ó. Mas não esquece, já ia esquecendo, ó, de colocar um pouquinho de gordura hidrogenada. Senão vai acabar grudando de novo, tá? Bom, olha aqui, tá aqui de ladinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer esse personagem, o vermelhinho, esse azul, que é o passarinho, e esse porquinho aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou precisar dividir essa massa em três partes, né? Pra fazer o maior, ó. Então, eu vou fazer uma bolinha. Pessoal, vocês não têm noção que dá pra vocês criarem vários tipos de personagem com essa técnica do isopor comestível, tá? Você faz a bolinha, mas fica comestível. A criançada ama. Fica igual barrinhas de cereais, gente. Pronto, ó. Esse aqui vai ser o do personagem maior, tá? Eu vou fazer uma outra bolinha agora menor do que essa. Sempre pressionando bem, tá? Pra tirar todo o ar e ficar bem compacto isso aqui. A outra é menorzinha. Ok. E agora, uma outra bem menorzinha, porque é daquele porquinho. Pronto. Ó. Gente, sobrou esse montão aqui, ó. Então, pra você não desperdiçar, você pode fazer a metade da receita. No caso aqui, eu não vou desperdiçar. Eu vou deixar já uma bolona pronta pra qualquer dia fazer um personagem. Aí você guarda, não na geladeira. Guarda num filme plástico direitinho. A durabilidade é bem grande. Dá pra você guardar a pecinha já modelada, tá? Por cerca de uns 15 dias ou mais. Pessoal, minhas bolinhas já estão prontas, tá? Vou deixar secar mais um pouquinho. Então, eu vou deixá-la de lado aqui, tá? E agora, com uma porção de pasta americana branca, sova bem a pasta antes de trabalhar, tá, pessoal? Sempre assim, ó. Pra poder acordar a sua pasta americana. Eu vou esticar a pasta. Ela não precisa ser muito grossa, tá, galera? Eu vou passar envolto das bolinhas como se fosse uma primeira pele. Então, tem que ser bem fininho, pra não gastar pasta. E tirar todas essas imperfeições, pra mim poder começar a modelar o personagem. Sempre que você for fazer isopor comestível, precisa de uma primeira pele, tá ok? Tá vendo aqui, ó? Estiquei a pasta bem fininho. Estiquei a pasta bem fininha. De qualquer maneira, pessoal. É só pra fazer a primeira pele da nossa ex-cultura, tá? Ó. Vou revestir a bolinha. Não precisa passar nada, porque gruda, tá, pessoal? Aí você joga, ó, todo o excesso aqui pra baixo, ó. E retira grosseiramente assim mesmo, tá? Evita desperdiçar a pasta americana. E agora sim, chegou a hora de criar os meus personagens. Pessoal, eu deixei descansar o nosso isopor comestível. Fica tão levinho, gente. Ó, então, aqui eu tenho um verde limão. Se você não tiver o corante verde limão, é só você misturar junto a pasta americana verde folha com amarelo. Tem que predominar mais o amarelo pra dar esse tom, ok? Aqui eu tenho um marrom clarinho, um azul claro, tá ok? E o vermelho. Eu deixei o vermelho aqui na embalagem, só pra lembrar pra vocês, pra que a pasta não fique ressecada, tem que permanecer numa embalagem plástica, ok? Muito bem. Vamos começar, então, com a montagem dos nossos personagens. Eu vou trabalhar primeiro forrando o vermelho, tá? Bom, aqui em volta dessa bola, você vai passar cola de CMC ou água. Vou lembrar mais uma vez pra vocês que tem que ser bem pouquinho, pessoal. Se você colocar muita água ou muita cola de CMC, não vai colar, vai escorregar, ok? Pronto. Sempre que for trabalhar com a pasta americana, eu tô usando agora a pasta pura, tá? Trabalhou com a pasta americana, você tem que sovar. Pessoal, eu falei pasta pura porque eu não adicionei nada aqui, tá ok? A pasta tá totalmente neutra. Pronto, eu tingi essa pasta com corante em pó vermelho, eu gosto muito. Não precisa abrir nem muito grosso e nem muito fino, tá? Lembra que já tem a primeira pele, agora vai entrar a segunda pele, só pra poder ficar bem perfeitinho o trabalho. Já passei a cola, tá, pessoal? É bem pouquinho mesmo, ok? Ó, cobre, jogando toda a rebarba pra trás, só que aqui tem que tomar cuidado na hora de forrar porque não pode ficar com muitas imperfeições, tá, pessoal? Tira o excesso da pasta. Aqui em cima, esse personagem, ele tem um topete, então tem que ser uma bolinha, uma coxinha longa, uma maior e uma menor, tá, pessoal? Bolinha, coxinha longa, esse aqui é o menorzinho, cola de CMC ou um pouquinho de água. Eu prefiro trabalhar com cola de CMC porque a água, se você não souber dosar, acaba escorregando demais, pessoal. Pronto. Vou deixar o nosso personagem aqui de lado. Aqui eu tenho um cortador redondo, 5 de diâmetro, tá, pessoal? Vou usar a pasta marrom clarinho, tá? Só um pouquinho de marrom bem claro. Se você não tiver o marrom em casa, você pode utilizar o o marfim com um pouquinho de preto e vai dar esse tom aqui, ó. Tá? Abri a pasta, coloquei o cortador, girei pra dar um acabamento. Sempre que você cortar, dá uma leve girada, porque dá um acabamento pra não ficar aquelas pontinhas de imperfeição de corte, tá? Cola de CMC, pouquinho mesmo, ó. Eu venho aqui, ó. Tá? Eu tô pegando aqui embaixo, tá, pessoal? Ó. 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 Aqui eu tenho uma pasta americana branca e um fundo de um bico. Gente, é... Um bico pode ser um M que vai servir legal, tá bom? Pra poder fazer os olhos. E aí você vem aqui, ó. Estica, não muito fina, tá, pessoal? Também nem muito grossa. Retira, deixa separado aqui. E o outro. Os olhinhos bem juntinhos um ao outro, tá? Agora eu vou fazer o bico, o fundo pretinho do olho, a sobrancelha e vai ficar bem legal. Aqui eu tenho uma esteca, eu gosto muito dessas estecas de ferro, que é um boleador, tá? Pra poder demarcar, ó. Um pedaço de pasta americana preta. Passa cola um pouquinho antes pra poder fixar. Dois grãozinhos de feijão, tá? Faz uma bolinha, divide essa bolinha no meio pra poder ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Pressionando com a esteca você alisa, ó. Agora vamos fazer a sobrancelha, que é muito fácil. Sempre olhando o personagem. Depois eu mostro pra vocês que eu tô olhando aqui no papel, tá? Quando vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho de bonecos artísticos pra bolo, tem que ter uma impressão do lado pra você poder acompanhar os pequenos detalhes, tá, pessoal? e aí e aí e aí e aí Ele tem uma sobrancelha Bem expressiva E é legal você observar bem isso Só tome cuidado para quando você for colar alguma coisa preta Ser definitivo Porque senão acaba borrando E aí estraga o trabalho Aqui eu tenho uma pasta americana no tom amarelo Para fazer o bico do personagem Eu vou tirar um pouquinho aqui do amarelo E vou adicionar um pouquinho desse tom aqui de baixo Porque ele é um amarelo mais fechado Tipo um amarelo mostarda Essa pasta aqui pessoal eu coloquei um pouquinho de CMC para que ela ficasse ressecada Para poder grudar mesmo no personagem Então ela não está pura Ela está com um pouquinho de CMC Daí ela fica assim ó Bem encorpada Bem encorpada Parece até uma goma né Pode ser com pasta de goma Massa de flores Mas aí não precisa gastar Quando você quiser que a pasta americana fique ressecada Coloca uma porçãozinha de CMC Eu já falei no início do vídeo Daí ela fica melhor para trabalhar Principalmente assim Como eu vou botar o bico do personagem Senão não fica legal Bolinha Uma coxinha longa Tá vendo aqui ó Agora eu vou achatar aqui essa parte de trás da coxinha Fica igual um cone pessoal Tá vendo aqui um cone ó E aí você vem modelando a parte de baixo para ficar bem achatado Já passa a cola de CMC aqui ó Entre o olho e essa parte de baixo Porque a cola de CMC ela funciona como se fosse um decalque Você passa daqui a pouquinho ela vai ressecar Então quando você vier adicionar qualquer peça de pasta Ela já vai grudar Tá bom? Pode passar aqui na peça também Depois tá nessa parte de trás Na hora que for fixar ali Se você quiser colocar um macarrão número 8 da Adria Melhor do que colocar palito de dente Por causa de criança tá pessoal? É um macarrão espaguete bem grosseiro Agora eu venho aqui ó Com a tesoura E demarco cortando ó A parte de cima é a parte grossa Tá? E a parte de baixo do bico É a parte mais fininha Tá ok? Gente, aos pouquinhos você vai comprando o joguinho de esteca Porque é legal ter Eu tô usando aqui o de faquinha só pra tirar as imperfeições do corte Tá? Pra poder ficar tudo bem legal Ó Pessoal Vamos fazer a parte de trás ó Tem uma peninha atrás do personagem Que é a bolinha Coxinha longa Vou fazer pequenininho Mas é grandão tá pessoal? É um pouquinho maior do que isso aqui ó Aí eu corto aqui no meio Divido O personagem do passarinho azul tem a mesma coisa, tá? Então preste atenção Porque aí a gente não vai repetir Só pra você poder pegar o lance ó Tá vendo? Olha aqui ó É isso aqui ó Aí você passa o palito No meio Pra poder ficar assim ó Ó Ok? Aqui como você tá vendo O nosso bolo já tá sequinho Eu tirei toda a parte Do palito Tá? Agora nós vamos colocar o personagem Aqui no centro Eu vou trabalhar aqui no momento Com palito de churrasco Mas eu não aconselho Se você vai transportar Seria legal aquelas estacas de madeira Da Wilton Tá ok? Vamos lá então Eu vou pegar o personagem Vou só posicionar ele aqui ó No bolo Pessoal Presta bem atenção Que eu quero que você seja Um profissional Um kick design É respeitado Aqui eu tô trabalhando Com palito de churrasco Mas é como um exemplo Por favor Tá ok? Porque o modo correto Pra você empilhar a escultura Em cima de um bolo Um bolo com uma massa Bacana Tipo a massa que eu fiz aqui Que é a massa escaldada Levemente Levemente umedecido Recheio Três ou quatro recheios Então o que que acontece Galera Você tem que saber Posicionar Você tem que saber Toda a estrutura Pra que não venha Afundar o seu bolo Tá ok? Bom Eu quero dar um exemplo Pra você Não se perder Quando você fizer Esse tipo de esculturas Em cima de qualquer bolo Ok? Bom Aqui eu tenho um banquinho Esse banquinho aqui É de 21 De diâmetro Tá? Mas para esse bolo Que eu tô fazendo Teria que ser um banquinho Teria que ser um banquinho De 11 centímetros Ou um banquinho De 15 centímetros Tá ok? De 15 ou 16 É... Reparem bem Que esses banquinhos Eles... Nem todos, tá? Mas eles tem um furinho No meio Esse buraquinho Aqui no meio Do banquinho É pra você Justamente É... Trabalhar com Estacas de madeira Trabalhar com Parafuso sem fim O parafuso sem fim Na verdade Ele é posto junto É... Da tábua do bolo Que aí entra uma porca É um negócio mais Elaborado Mas aqui Nesse bolo Dos Angry Birds Você pode o que? Colocar É... Montar o seu bolo Decorar o bolo E no meio Um banquinho De 11 Ou de 15 Ou de 16 de diâmetro Tá bom? Bom Pra que gente? Pra você poder colocar As peças empilhadas Em cima do banquinho E não em cima Do seu bolo Senão vai acabar Afundando Tá ok? Como é uma aula Demonstrativa pra você Mas eu tenho que passar Um modo correto Outra Outra coisa Quando você colocar O banquinho No seu bolo Tá? O bolo já vai estar forrado Com pasta americana Se você quiser Você pode estar forrando A parte do banquinho Com uma pasta Da mesma cor do bolo Tá ok? É... Antes de colocar os bonecos Aqui ó É... Como se fosse o... A estaca de madeira Tá? Você vai passar A estaca de madeira Ó Olha como é que vai ficar Tá vendo? Dessa forma aqui Pra você poder empilhar Todos os personagens Ou você pode fazer Também ao contrário É uma outra dica Você perfura Com um palito De churrasco Essas peças Do isopor comestível Tá? E depois Você passa A estaca de madeira E pode empilhar Tudo fora Do seu bolo Pra quando você For É... Colocar No centro do banquinho Passando pelo furinho Ó Você não ter problema Algum É... Porque senão Pode prejudicar É... Na estrutura do bolo Tá ok? Eu quero que você Saia desse curso Sendo pelo menos aí Um profissional Um cake design Com toda a experiência Que eu já tenho Há anos no mercado Ok pessoal? Então É... Essa história De colocar palito De churrasco Não é muito válido É só uma demonstração O ideal é você ter Um banquinho De 11 De diâmetro Ou de 15 Ou 16 De diâmetro E de preferência Banquinhos que tenha Esse furinho No meio A maioria tem Esse furinho Essas estacas De madeira Pra estrutura Você encontra Nas lojas De confeitaria Tá ok? Caso você Não ache A estaca de madeira Daí você envolve Dois ou três Palitos de churrasco Passa um filme Plástico nele Tá? Pra ele poder Ter mais sustentação Ok? Vamos prosseguir O bacana Que você pode Trabalhar com as estacas De uma forma Bem bacana Sem ter preocupação Como é que eu vou perfurar Porque esse personagem Aqui Como eu falei Ele é muito leve Então dá pra você Perfurar Sem problema algum Eu falbulo aqui De lado Pra te mostrar Como vai funcionar Isso Personagem Tá aqui Eu venho Com a minha estaca Ó Eu vou colocar ele De ladinho Porque os demais Vão ficar tudo empilhados Em cima dele Eu não quero Perder Essa parte de cima Do personagem Tá? Então eu venho Com a estaca Ó Prontinho Já vazou Tá ok? Vou fazer isso Agora em cima do bolo Ok? Agora eu vou empurrar A estaca Ó Pronto Por isso que tem que ser Bolo de verdade Tá pessoal? Depois eu vou cortar Pra vocês verem Aí vai ficar Essa ponta aqui Que vai entrar O outro personagem Que é o passarinho azul E o porquinho em cima Tá? É uma escultura Empilhada Na verdade Pessoal Aqui ó Já é o passarinho A mesma coisa Que você fez no primeiro Eu só quero Ressaltar aqui Pra vocês Que esse olhinho Aqui ó Ele tá bem Volumoso Bem saltitante Por quê? Eu usei o cortador Cortei a pasta Bem mais grossinha Depois ó Eu só vim aqui ó Com a esteca E abalonei Pra ficar aquele olhão É Seria aí Esbugalhado Aquele olho Saindo pra fora Né? Esse passarinho Tem esse efeito Nos olhos Uma outra coisa É isso aqui ó A parte de baixo Dele tem uma bolsinha É Como se tivesse Inchado Né? Eu cortei Vim aqui ó Fiz uma bolinha Ou melhor Fiz uma demarcação De uma bola Ó Aí eu cortei Com a metade Aqui ó Com a esteca Passa A cola De CMC Aqui embaixo É uma bolsinha Ó Nos olhos Ó Tá? Esse personagem Tem esse detalhe Por isso Que eu falei pra vocês Ó Tem que tá sempre Olhando aqui Ó Tá vendo? Ó É o personagem azul Tá? O vermelho Já tá pronto Até a parte expressiva Do olhar Você tem que reparar É um olho pra esse lado O outro mais aqui pra cima Tá ok? Agora vamos fazer O bico Que é igualzinho O primeiro bico Que eu fiz Numa pasta Amarela Pessoal Tô terminando aqui Ó O passarinho azul Tá vendo? Ó O biquinho Sempre é o mesmo Tá? Só um pouquinho Que não tem esse biquinho A parte de trás Ó Aquela mesma Aquele mesmo trabalho Que eu mostrei pra vocês E Nessa parte Lateral Eu fiz duas coxinhas Pra fazer as asinhas dele E eu tô dando um acabamento Aqui com Uma esteca Tá? De faquinha Bom Agora eu vou posicionar O pássaro Em cima do outro boneco E vou te mostrar Cola de CMC Pouquinho também Galera Vou te dar um macete Ó Aqui No passarinho azul Eu já passei Ó Já perfurei até O final Ó Tem um furo aqui Opa Pra poder facilitar No encaixe Tá? Agora eu vou botar Mais um palito Só pra garantir É Todo esse peso Mas na verdade É bem levinho Pessoal Aqui ó Eu coloquei Um outro palito Tá bom? E vou modelar Agora o porquinho Ó Pra poder ficar aqui Assim ó Também De ladinho Todo mundo empilhado É Mais uma vez Eu vou deixar claro É legal você Adicionar Estacas de madeira Que elas são um pouquinho Mais grossas Tá bom? Pra te dar toda essa garantia É Da escultura empilhada Pessoal Forrei de verde limão Aqui ó Com a ajuda de uma esteca Eu fiz uma cavidade Passa cola De CMC Uma bolinha Pequenininha Pega a esteca E amassa ó Que é a orelhinha do porquinho Agora com o auxílio de uma pasta verde mais escuro Tá? Eu venho aqui ó Coloco pra fazer o fundo da orelha A mesma coisa do outro lado Ó Um verde mais escuro Pra criar o fundo da orelha Pronto Pra fazer o focinho do porquinho Passa cola Verde mais escurinho Tem muita coisa aqui Bolinha Tudo na modelagem É o começo de uma bolinha Ou uma coxinha Depois pode ser uma perinha Ó Um rolinho Tá? Eu vou colocar e achatar Ó Ele tem que ficar assim ó Achatado Não é bolinha Bolinha redondinha não Tá? Ó Agora eu venho com a esteca Ó Demarco bem profundamente Ó Pasta americana preta Vou usar de novo Vou usar de novo Vou usar de novo O fundo do bico Do bico Pra fazer os olhinhos Tá? Os olhinhos Desse porquinho É igual aquele esqueminha Que eu falei pra vocês Do olhinho azul Ele tem que tá bem Sobre Esbugarhado Esbugarhado Sobressaltado Tá? Bem legal Então pasta americana branca Solva a pasta Abre com o rolo Nem muito fino Não abre muito fino Senão não dá pra você fazer O efeito Aqui eu acho que eu abri muito fino Então eu vou fechar Ó Ficou muito fino Pronto Tem que tá grossinha Senão não dá pra fazer Fazer o olho Ficar Sobressalente Cola do CMC O olho do porquinho Ele é separado Tá, pessoal? Ele não é juntinho, não Ele é Ó Bem separadão Vai se guiando pelas orelhas Tá? Esteca Pra um lado Pro outro Pra ficar com uma expressão De olhar De espanto Aqui na parte de baixo Ele tem dois dentinhos Como se fosse dente de coelho Tá? Que eu vou fazer na pasta branca também Passando cola Eu cortei um quadradinho Ó Venho aqui, ó Pressiona Vem com a esteca E demarca no meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O interessante de tudo é que deixa tudo muito leve esse isopor comestível, ok? Muito obrigado por você fazer parte da minha segunda videoaula online do curso Cake Designer Módulo 1. Para você que é iniciante, eu te espero agora no Cake Designer Módulo 1, terceira aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto